Lá se está, eu por exemplo, eu tenho um tarifário móvel, eu tenho 5 gigas por semana para gastar. E estou extremamente triste porque descobri ontem que a Mel vai deixar de despenalizar o Mel Music. Eu só utilizo Mel Music para ouvir música e Mel Music tem uma coisa muito boa para quem é Mel não gasta dados. Ou seja, para além dos 5 gigas estou sempre a ouvir música em stream e não gasto dados. E lá está, vejo Netflix, vejo YouTube, faço hotspot, estou a trabalhar no comboio ou no Taxify e estou sempre hotspot. E em casa fibra óptica, é uma maravilha. Mas lá está, eu em casa não tenho televisão, mas o pacote que tenho, tenho televisão e telefone. O telefone está lá numa caixa e televisão só tem lá a box. Mas tenho, tenho, tenho que ter, não é? É daquelas necessidades que as operadoras têm ainda de vender o pacote completo. Apesar de nós só queremos uma feature. Apesar de nós, até a próxima. Apesar de nós, até a próxima. Apesar de nós.